Música Vamos que vamos galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais vídeos em um épico de GTA V Hoje eu estou fazendo o high speed de teste, eu e o Felipe Estamos testando aqui o novo carro da atualização, o dinheiro sujo O Osiris, isso mesmo, Osiris E agora nós vamos tentar desbancar, já foi desbancado aí o coitado doente E agora vamos tentar pegar aí o Zentornex Então estou pronto aqui para continuar, lembrando que o Felipe está comigo O canal dele vai estar na descrição e também ele não tem esse carro personalizado Porque ele não fazia glitch, chupa caralho Glitch é vida, porra Então, ele não fazia glitch, então ele não tem grana pra comprar esse carro Então vai chupando essa linguiça, Felipinho E agora nós vamos testar aqui o Zentornex versus Osiris Então vamos que vamos, show, não pode parar Não pegaremos série da Terminata, estamos jogando aqui uma corridinha fantasma Para que não haja nenhum tipo de vantagem, correto galera? Então vamos que vamos, olha lá Zentorne é pareia no bagulho aí, moleque Zentorne é pareada no bagulho aqui, mano Então vamos, acelera, acelera Porque até agora é o terceiro carro mais rápido do GTA comprovado É o Osiris, vamos ver se ele vai desbancar o segundo Que seria o nosso Zentornex aqui Que ele só perde pra Adel Então, como vocês viram, como não tem vácuo O Osiris é um pouquinho mais veloz Apesar que o Felipe está sambando mais do que o pululito da boca Deu pra conta, primeiro racha Deu, Osiris, vamos ver aí se realmente é isso mesmo Se na segunda parcial o Osiris também vai conseguir ter uma ligeira vantagem Lembrando que isso aqui é só pra você saber a velocidade realmente do carro E não se simplesmente ele é melhor para correr Porque pra correr aí vocês sabem que os três melhores carros são Entity, Zentorno e depois a Adel Lá bem atrás porque ela samba muito Ela é o carro mais veloz, mas porém ela samba demais Então foi R$32,435 contra R$32,551 Certo? Eu vou agilizando tudo por aqui Se a gente estiver pronto eu volto com vocês E é nó X Bom galerinha, voltamos aqui E agora é a deixa e a vera Vamos que vamos que o show não pode parar Vamos ver aqui se o Osiris vai ter Mar a segunda posição Aqui, certo? Eu também queria mandar um abraço aí pro meu parceiro O Doris, ele está aqui comigo na carro Juntamente com o Felipeira, mas estou gravando apenas na minha voz Então queria mandar aí um abraço para o Doris e também Então lembrando que o nosso Hatch Speed Test é uma corrida Ela foi feita por mim, ela está na descrição do meu vídeo Caso você quiser testar algum carro Você fica à vontade aí pra poder baixar aí na Rockstar Adicionar os favoritos e também correr juntamente comigo Como vocês viram, não dá Infelizmente não dá O Zenitor não foi desbancado pelo Osiris aqui A diferença é bem pouca Como vocês estão vendo aí, acompanhando É bem pouquinho aí Mas, então, ou seja Pódio pro Osiris Segundo lugar de carro mais rápido do GTA Se tornou o Osiris E agora vamos tentar desbancar o monstro O Adler aí, o mito da velocidade Não da dirigibilidade Da jogabilidade boa Mas o monstro da velocidade Ainda continua sendo Adler Então vamos que vamos Que o show não pode parar Certo, galera? Se você gostou, deixe seu like Se você gostou, mas ainda favorite o vídeo Não era inscrito no canal Gostou do que viu? Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais, mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Porque você não pode perder nenhum conteúdo E também as pages de GTA A qual faz parte Queria mais uma vez agradecer a todos vocês Desde já, muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Um beijo nessas suas bolas gostosas e gordas E fui!